Nintendo Ban E há dois dias atrás saiu a nova versão da Nintendo 10.0.1 Eu até teria feito um vídeo no dia se fosse algo importante Mas com certeza é uma atualização minúscula, só de correção Tanto é que podem ver, eu estou utilizando o mesmo desbloqueio que eu estava na 10.0.0 E atualizando o console por programas para 10.0.1 Continua funcionando normal Então, atualização 10.0.1 Quem tem um desbloqueio que funcione na 10.0.0 vai funcionar perfeito na 10.0.1 Já o SXOS, como sabemos, já que o Atmoser lançou o seu desbloqueio Agora acho que não demora muito para eles pegarem e fazerem o deles Até algumas pessoas acabaram falando que eu estava falando mal do SXOS no vídeo passado Porque eu falei que eles copiam o Atmoser Vejam, eu adoro o SXOS, é o que eu uso Não vejo mal nenhum em copiarem, ainda mais que eles copiam, cobro, mas melhoro É o meu desbloqueio preferido Agora que eles copiam a Atmoser e provavelmente o SXOS só existe porque o Atmoser foi lançado e eles vão copiando Isso é uma verdade, mas isso não ia falar mal, acho que isso ia falar a verdade Eu não tenho problema nenhum com isso Até prefiro que copie e seja um desbloqueio ótimo do que não copiasse nada e fosse um desbloqueio bem mega-trefe Até mesmo eu uso jogos cópias Então vamos lá Só para mostrar para vocês Então esse jogo aqui eu instalei já na 10.0.1 E funcionou perfeitamente Então o jogo rodando Vou mostrar alguns jogos aqui só para vocês verem que funcionam Quando o jogo dá erro, ele já dá erro nessa primeira tela Se isso aqui passou é porque o jogo está funcionando Então é só mostrar alguns jogos aqui só para vocês verem que está dando certo Assim que ele mostrar a primeira imagem eu já paro Beleza? Então mais ou menos o que eu mostrei aí naquele vídeo passado do 10.0.0 Então tudo o que eu tinha instalado na 10.0.0 continuou funcionando E o que eu instalei novo na 10.0.1 funcionou normal Então para o desbloqueio a 10.0.0 e a 10.0.1 é a mesma coisa O que funciona numa vai funcionar na outra E no caso do SOS não funcionando a 10.0.0 Então também não vai funcionar na 10.0.1 Beleza? Então quem quiser fazer o desbloqueio comigo A atualização Eu cobro 50 reais como sempre É só me mandar um e-mail Tem o meu e-mail na descrição do vídeo Um abração a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo